E o Mineirão já virou o recreio paulista. E ontem foi a vez da portuguesa passear por lá. A torcida não quebrou o recorde de público do campeonato, mas os 81 mil pagantes que foram ao Mineirão deram um show que no brasileiro ninguém viu igual. O estádio sacudiu, balançou, só não fez a portuguesa tremer. Jogando com a vantagem do empate, Candinho novamente armou um esquema que surpreendeu. Alex Alves começou como titular e levando perigo nos contra-ataques. A torcida respirou aliviada somente quando Carlos Roberto cometeu pênalti em Euler. Renaldo cobrou muito bem, se isolou de novo na artilharia com 16 gols e dançou o Vira. O que o Atlético não imaginava é que no segundo tempo o que iria virar era o placar. O Wilson de Sousa Mendonça deu pênalti de Leandro em Valmir. Partiu Caio, pé direito, partiu, bateu. Dez minutos depois, Alex Alves recebeu um passe de Caio e bateu entre o braço e a perna de Itafarel. A dança do bumbum foi a vingança de um carrasco que eliminou os dois times mineiros. O fim do jogo poderia ter sido mais tranquilo para a portuguesa se de novo o juiz não tivesse falhado. Veja que é o número 3, Emerson, quem comete falta violenta em Renaldo. O Wilson Mendonça expulsa erradamente o número 4, César. O Atlético ainda chegou ao empate com o Euler aos 36 minutos. Mas ficou faltando aquele golzinho que manteria o sonho do B. O Atlético se despede do campeonato de uma forma que a torcida já viu várias vezes. Em cinco semifinais contra times paulistas, o Galo perdeu todas. A portuguesa, sim, é que conseguiu uma classificação histórica. Pela primeira vez vai disputar a final do brasileiro. Aqui dentro de campo é que mostra quem é o melhor time. Então a gente está mostrando isso desde o começo do campeonato. Está aí, um jogo como esse, saímos no resultado adverso, conseguimos empatar. Graças a Deus, vamos para a final. Ação da torcida.